Segura a viremé, essa é a minha cidade galera! Arrebita, joga em cima, no meio, bum bum lele Arrebita, joga em cima, no meio, bum bum lele Arrepita, joga em cima, no meio, o bumbulelê Arrepita, joga em cima, no meio, o bumbulelê Esse é a minha cidade! Arrepita, joga em cima Arrepita, joga em cima Arrepita, joga em cima, no meio, o bumbulelê Arrepita, joga em cima, no meio, o bumbulelê Arrebita, joga em cima Arrebita, joga em cima E se eu vira e mexe, galera Cadê o grito da galera? Que que é isso, rapaz? Ei! Vamos curtir o vira e mexe, vem! Dança de academia Todo mundo vai fazer Arrebita, joga em cima No meio, num bumelê Dança de academia Todo mundo vai fazer Arrebita, joga em cima No meio, num bumelê Tigue-lê, tigue-lê, tigue-lê Arrebita, joga em cima Arrebita, joga em cima Arrebita, joga em cima Joga em cima do meio, o bumbum leve, arrepita, joga em cima do meio, o bumbum leve, arrepita, joga em cima do meio, o bumbum leve, arrepita, joga em cima do meio, o bumbum leve, arrepita, joga em cima do meio, o bumbum leve. Quem gostou, deu um grito aí!